Não adianta ficar lamentando esse cheiro de força numa barra Se não deu certo, se não deu certo Se uma porta se fecha, ela se desespera e uma outra se abre depois Não adianta ficar lamentando esse cheiro de força numa barra Não adianta ficar lamentando esse cheiro de força numa barra Não adianta ficar lamentando esse cheiro de força numa barra Não adianta ficar lamentando esse cheiro de força numa barra Não adianta ficar lamentando esse cheiro de força numa barra Não adianta ficar lamentando esse cheiro de força numa barra Não adianta ficar lamentando esse cheiro de força numa barra Não adianta ficar lamentando esse cheiro de força numa barra